Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca objetiva. É nossa segunda aula sobre essa banca e como é uma banca que costuma trazer conteúdos programáticos bastante amplos, trabalhando tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado, eu separei aqui cinco questões que são de temas recorrentes e que podem estar presentes em suas próximas provas. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo e você vai encontrar informações tanto sobre os nossos ebooks como também do nosso curso online. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Em conformidade com a base nacional comum curricular a educação física, sobre a unidade temática brincadeiras e jogos e seus objetos de conhecimento em cada bloco dos anos iniciais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, eles têm duas opções, primeiro e segundo anos e terceiro ao quinto ano e temos três opções aqui. As brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional e as brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. E aí, a gente tem que relembrar as unidades temáticas da BNCC e sua distribuição ao longo do ensino fundamental. No caso das brincadeiras e jogos, elas são organizadas de acordo com sua ocorrência social de suas práticas. Então, nos anos iniciais, nós temos as brincadeiras e jogos dos contextos, desde o contexto micro, o contexto comunitário e regional, até um contexto mais amplo, o contexto macro, que são as brincadeiras e jogos do mundo. Já nos anos finais, as brincadeiras e jogos, de acordo com a BNCC, estão presentes apenas no sexto e sétimo anos com os jogos eletrônicos. Então, para resolver essa questão, a gente tem que relembrar a distribuição das brincadeiras e jogos nos anos iniciais, do primeiro e segundo ano e do terceiro ao quinto ano. No primeiro e segundo ano, as brincadeiras e jogos começam do contexto micro, que são as brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional. Já do terceiro ao quinto ano, a gente começa a ampliar essa diversidade de práticas relacionadas às brincadeiras e jogos, trabalhando as brincadeiras e jogos de matrizes indígena e africana e as brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo. Lembrando, essa é exatamente a mesma distribuição que a gente tem na unidade temática de danças. As danças também são trabalhadas, são classificadas de acordo com a ocorrência social e suas práticas, e nos anos iniciais tem exatamente essa mesma distribuição. Primeiro e segundo anos, danças do contexto comunitário e regional, e terceiro ao quinto ano, matriz indígena e africana e Brasil e do mundo. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, na primeira afirmativa, ele fala do Brasil e do mundo, segundo, então é terceiro ao quinto ano. Na segunda, contexto comunitário e regional, nesse caso, primeiro e segundo anos. E na terceira, matriz indígena e africana, que também é do terceiro ao quinto ano. Então, nesse caso, nós vamos ter dois, um e dois. Nesse caso, a alternativa B é a correta da primeira questão. Questão interessante para a gente relembrar tanto as unidades temáticas da BNCC, como principalmente a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Segunda questão, o conjunto dos músculos da parte da frente da coxa, é conhecido como quadríceps, assinalar a alternativa que apresenta um músculo que faz parte desse conjunto. Então, ele fala do seno tendinho, tibial anterior, glúteo máximo e retofemural. Então, é uma típica questão aqui sobre anatomia, sinesiologia, né? Para a gente identificar uma musculatura específica. Nesse caso, ele fala do quadríceps, que como ele mesmo diz na alternativa, no enunciado, é o músculo da parte da frente da coxa. É lembrando, no quadríceps é formado por quatro músculos, o retofemural, vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Esses três músculos, o vasto medial, vasto intermédio e o vasto lateral, eles trabalham, eles atuam exclusivamente na articulação do joelho, realizando principalmente a extensão do joelho. Porém, o retofemural, que é o outro músculo do quadríceps, ele atua não só na articulação do joelho, mas também na articulação do quadril. Então, na articulação do joelho, ele realiza como um motor primário a extensão do joelho, porém, na articulação do quadril, ele é um dos principais músculos responsáveis pela flexão do quadril. Então, acaba que no quadríceps nós vamos ter o retofemural, que é o músculo biarticular. Ele atua tanto no joelho, realizando a extensão, e também no quadril, realizando a flexão. Então, nesse caso, eu trouxe mais para exemplificar como é que esse tema pode ser cobrado. Acaba que é uma questão relativamente simples da gente resolver, relembrando que o retofemural faz parte dessa musculatura do quadríceps. O semimitendino, nesse caso, é o músculo da parte posterior da costa, da coxa. O tibial anterior é o músculo que fica próximo aqui, a tíbia, na parte anterior da perna. E o glúteo máximo é um músculo da região glútea que vai realizar, principalmente, a extensão do quadril. Então, nesse caso, segunda questão, de fato, a alternativa D é a correta. Retofemural dessas alternativas é o músculo que faz parte do grupo do quadríceps. Então, segunda questão, e tem D, é o correto. Terceira questão. No processo de ensino-aprendizagem, a avaliação é de suma importância para o processo educacional. Existem vários tipos de avaliação, porém, no processo de ensino ao longo do ano letivo, três tipos podem ser destacados. A primeira é inicial, na qual se observa a aprendizagem anterior. A segunda, que é realizada ao longo do processo, normalmente tem característica subjetiva. E a terceira e última, normalmente é objetiva e avalia o processo como um todo ao final do ano. As três avaliações citadas são respectivamente, e aí a gente relembra os tipos de avaliação, os principais tipos de avaliação, que são a diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica, de fato, é essa primeira que ele fala, que é realizada no início desse processo de ensino-aprendizagem, justamente para identificar as características dos alunos e, a partir disso, traçar um planejamento. A segunda delas é a avaliação formativa, que vai ocorrer durante o processo e aí permite realizar os ajustes desse processo de ensino-aprendizagem. A terceira, normalmente é uma avaliação que demanda uma observação, que demanda até mesmo uma autoavaliação, relatos de aula, observações e assim por diante. E, por último, a terceira, a avaliação somativa, que normalmente ocorre aí no fim do processo, visando obter uma nota, obter um conceito, para ver se realmente aqueles conceitos trabalhados ao longo do ano letivo, foram realmente aproveitados pelos alunos. Então, nesse caso, vamos ter, na sequência, essas três. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Nesse caso, a alternativa A é a alternativa correta dessa terceira questão. Na quarta questão, temos, de acordo com a base nacional comum curricular, etapa do ensino fundamental, a educação física, assinalar a alternativa que preencha as lacunas abaixo corretamente. Então, vamos lá. Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais. O primeiro, como elemento essencial. O segundo, de maior ou menor grau, pautado por uma lógica específica. E um terceiro, vinculado com o lazer, entretenimento e ou o cuidado com o corpo e a saúde. Aqui nós temos uma típica questão sobre BMCC. E quando a gente fala da BMCC nos concursos da educação física, principalmente da licenciatura, é muito comum encontrarmos questões. Primeiramente, sobre as unidades temáticas, como a gente viu lá na primeira questão, a classificação das unidades temáticas, quais são as unidades temáticas e a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Temos também várias questões sobre as dimensões do conhecimento e as competências específicas da educação física na BMCC. E também temos muito comum esse tipo de questão que vai trabalhar os elementos fundamentais comuns às práticas corporais. E pensando na BMCC, nós temos lá uma citação que é exatamente essa que ele traz na questão, em que ele fala, em que a BMCC traz exatamente esses três elementos fundamentais comuns às práticas corporais. O primeiro desses elementos é o movimento corporal, que é o elemento essencial das práticas corporais. O segundo elemento é a organização interna, que pode ser de maior ou menor grau, pautado por uma lógica específica. E o terceiro é o produto cultural, vinculado com lazer e entretenimento e ou o cuidado com o corpo e a saúde. Então, temos os três elementos fundamentais comuns às práticas corporais, de acordo com a BMCC. Movimento corporal, organização interna e produto cultural. Quarta questão, então, a alternativa A é a correta dessa questão. E na quinta e última temos, sabendo-se que o diabetes é uma doença relacionada ao sistema endócrino, assinalar a alternativa que preencha as lacunas abaixo corretamente. O O A garante a redução dos níveis de glicose, enquanto o O A garante o aumento de glicose no organismo. E aí, a gente tem uma típica questão de fisiologia do exercício, mais especificamente sobre o sistema endócrino, sobre os famosos hormônios. A gente trabalha essa temática lá no nosso curso online, da preparação e aprovação. E temos também um mini curso de fisiologia simplificada. Esse mini curso faz parte do nosso curso da preparação e aprovação, mas também é vendido separadamente. É um material bastante interessante, porque, de fato, nós trabalhamos a fisiologia simplificada para os concursos de educação física. Trabalhando aí, desde o sistema energético, a bioenergética, passando pelo sistema muscular, sistema respiratório, cardiovascular, nervoso e endócrino. Esse tema aqui do sistema endócrino, dos hormônios, é bastante cobrado em concursos, principalmente do bacharelado, mas também a gente encontra em algumas provas da licenciatura, como é o caso da Banca Objetiva. A Banca Objetiva acaba trazendo, mesmo em concursos da licenciatura, conteúdos bastante amplos que acabam abrangendo conteúdos mais biológicos, mais fisiológicos. Nesse caso, a gente vai estar sabendo, a partir do enunciado, que vamos estar trabalhando hormônios relacionados ao pâncreas, já que ele fala do diabetes no começo do enunciado. E aí, quando a gente fala do pâncreas como uma glândula que produz hormônios, nós vamos ter dois principais hormônios, o glucagon e a insulina. O glucagon é secretado pelas células alfa do pâncreas e é responsável pelo aumento da glicose sanguínea, principalmente através da glicogenólise, a quebra do glicogênio para formar novas moléculas de glicose. Enquanto que a insulina é responsável pela diminuição desse nível de glicose no sangue, justamente por facilitar a difusão facilitada da glicose. Ele facilita a entrada da glicose nas células. Então, enquanto o glucagon é responsável por aumentar a glicose sanguínea, queimbrando moléculas de glicogênio para gerar essas novas moléculas de glicose, a insulina é responsável por diminuir essa quantidade, esse nível de glicose sanguínea, permitindo que essa glicose que está no sangue, que está no organismo, penetre aí nas células. Então, nesse caso, pela afirmativa e pelas lacunas, temos primeiro o OA, que garante a redução dos níveis de glicose. Nesse caso, vamos estar falando da insulina, já que essa glicose que estava no sangue, a partir da função da insulina, ela passa a adentrar as células, enquanto que o glucagon vai garantir o aumento da glicose no organismo. Nesse caso, temos insulina e glucagon. Quinta questão alternativa B é a correta. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões da banca objetivo. É lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, e aí incluindo também temas importantes para as provas da banca objetiva, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida, fico à disposição, tanto aqui no YouTube, como também lá no nosso Instagram, arroba concursos é de física. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.